Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está começando o programa desta terça-feira e olha só, muita informação para você, aconteceu muita coisa nessa última madrugada e tudo você vai ficar sabendo a partir de agora aqui no programa da Mira. Bom dia Valdir! E para você ficar sabendo, você tem que continuar sentadinho meu amigo, mas também não fique só informações com você não. Vai lá, chame lá, como eu sempre digo, espera aí Leão, calma cara, que pressa. Chame lá aquele desavisado que está sentado, vai logo lá com o Luiz então. Então vamos chamar a primeira notícia porque tem muita coisa, hoje não dá para perder tempo não. Olha só, vamos abrir o programa de hoje falando sobre um roubo à mão armada do Coroado. Dois homens aproveitam um pouco o movimento na Avenida Cristo Reis, por volta das 6h50 da noite e conseguem assaltar uma pessoa. Depois da ação, eles fugiram de moto. Olha só, veja o momento aí, ó. Esse momento é quando eles param na rua, vem uma vítima em frente a uma casa e vão embora. Então o que eu quero alertar você aí, se você reconhece o andar ou as roupas que eles estão utilizando, entre em contato com o programa Na Mira, entre em contato com a polícia, mas não deixem esses camaradas soltos nas ruas. Sabe por quê? Porque essa não foi a única vítima. Os moradores ali do Coroado já estão ali totalmente chateados, enfurecidos com tanto assalto que está acontecendo no bairro. Lembrando que semana passada foi preso um camaradinha que assaltou um homem, né, que assaltou um homem em frente à casa dele no momento que ele estava descendo do carro. Só que por meio da denúncia deste homem, que utilizou as câmeras de segurança ali para poder identificar esse assaltante, horas depois que o camarada foi preso e ele não era a única vítima. Então você, morador do Coroado, você que reconhece esses dois camaradas aí, você que reconhece esses dois assaltantes pelo andar, pelas roupas e até mesmo pela moto, que se eu não me engano é uma moto 150, né, por favor denuncie, entre em contato com o programa Na Mira, entre em contato com a polícia, porque ninguém aguenta mais essa quantidade de assalto que está acontecendo não só no Coroado, mas em toda Manaus. Fica o alerta aí, né, fica o alerta para você tomar cuidado, para não ficar em frente à sua casa, principalmente em ruas com pouco movimento, para que você não seja vítima desses camaradas aí. Olha só, nosso WhatsApp está na tela, então você que tiver algum vídeo de câmera de segurança, você que tiver alguma filmagem, alguma foto até de um camarada que está cometendo assalto aí na região, mande para o nosso WhatsApp, 99327-6649. Qual é o número, Luiz? 99327-6649. E esse daí não foi um com o crime que aconteceu nessa última madrugada não, minha gente. Tem uma outra câmera de segurança, outras imagens de câmera de segurança que nós vamos mostrar agora para você, sabe de onde? Lá diretamente da zona leste de Manaus, bandido em uma motocicleta, anda cometendo diversos assaltos no conjunto industriário na zona leste da cidade. Quinta passada, ele assaltou uma mulher e nesta última segunda-feira novamente fez uma vítima. Essas imagens mostram duas mulheres e duas crianças, uma no carrinho e a outra já grandia passeando pela rua à tarde. O safado rouba o celular e vai embora. Só que aí, meu povo, aí você pensa o seguinte, ah, ele ficou satisfeito, foi embora? Não foi embora não, não foi embora não. Porque olha só o que ele fez ainda. Ele pegou e horas depois, momentos depois, ele volta na mesma rua. Mostra para mim, diretora, mostra para o povo aí de casa o que o povo quer ver. O momento que ele volta de novo na rua para ver se tem gente distraída, para ver se tem gente ali também é desacompanhada, para ver se tem pessoas no qual ele possa aproveitar para ir lá, anunciar o assalto e roubar carteira, bolsa, celular, tudo que ele acha que tem direito. Porque o bandido é assim, o bandido ele acha que tem direito, ele acha que tem direito, né? Porque ali com uma arma, ele ali com uma arma de fogo, ele é todo, todo. Bandido ele se acha quando ele está com arma de fogo, né? Ele se acha dono da cocada preta. Aí ele acha que tem direito de roubar as pessoas. Olha só, minha gente, olha só, nem para esse cachorro mudar a perna desse indivíduo, desse safado, né? Nem para a mulher aproveitar e dar um pisão nessa moto e jogar ele no chão para que outras pessoas pudessem chegar. Para esse camarada ficar ali quietinho na dele, esperar a polícia levar ele para o Xindró, lá para o sistema prisional. Valdir, é inacreditável a quantidade de assalto e principalmente a cara de pau desses safados. Câmara de segurança não inibe mais ação de assaltante. Tornozeleira eletrônica não inibe a atuação desses assaltantes. E principalmente, né? Os camaradas não têm nem a vergonha de por ali, de assombrar uma criança. Porque havia crianças aí. Os camaradas estão um pouco interessados e chegam lá, assaltam. As crianças crescem aí achando que é normal, né? Quem sabe lá na frente os camaradas podem perceber, ah, é assim que ganha dinheiro? É assaltando os outros? Valdir, é contigo, meu amigo. Exatamente, Luiz. Infelizmente, as nossas imagens aqui, né? Das câmaras, né? São duas câmaras de segurança que flagraram esses vagabundos aí fazendo. Mas as imagens não nos favorecem. Infelizmente. Então, quando pensarmos em comprar câmara e colocar na frente de nossas casas, para contribuirmos posteriormente com a polícia e com a investigação, temos que procurar comprarmos de qualidade para que a gente possa identificar. Só que tem um momento que ele faz um retorno aqui, eu quero saber da produção, se tem como identificar essa placa lá pelos moradores, que aqui pelas imagens não dá. Nós temos a placa dessa motocicleta? Não temos? Pois é. Então, os caras estão de capacete, camisa, manga comprida. Então, não dá muito para reconhecer. Infelizmente, não dá para ajudar a polícia e nem a população dessa forma, identificando esses animais, né? Agora, eu só quero levar em consideração, só quero fazer um pedido. Ah, vou falar com o político, vou reclamar para os políticos. Senhores deputados federais que foram eleitos por revolta da população, por a insegurança que se causou em nosso Estado, façam alguma coisa. Vê um projeto de lei para que realmente, quando forem presos, ele pague pelos crimes deles que eles cometeram. E não fica impune, porque é muito fácil cometer crime, a polícia prende e o judiciário solta. Isso nos causa revolta. Nesse momento, nesse momento que só nos resta, é pedir isso. Não temos como identificar. Temos lá duas, quatro, cinco vítimas. Seis vítimas. Fazer o quê? Falar o quê nesse momento? Nada. O que podemos pedir é que as nossas autoridades façam alguma coisa. Quando forem presos, se forem presos, Se forem presos, né, que é muito difícil a gente reconhecer. Se forem presos, senhores deputados federais, vou citar os nomes aqui, é o capitão da Polícia Militar e o delegado Pablo. Eu não estou aqui falando mal, não. Eu estou pedindo, nós estamos pedindo que vocês façam alguma coisa. Eu vou nem pedir para os outros deputados federais, que já estão aí há, sabe, lá um século e nada fazem. Esse é só um desabafo aqui do Valdir, tá? Então está aí. A população fica a desejar, a segurança fica a desejar e a população fica ao alelo aí de quem era para fazer a segurança e não faz. Um ex-vereador do município de Maraã e mais dois homens foram presos no centro de Manaus, suspeitos de transportar 30 quilos de drogas. Quem foi lá foi a Gabriela Moreno. Coloca aqui na tela. A prisão foi na madrugada desta segunda-feira. Elcias Pereira de Búrcio, ex-vereador do município de Maraã, além de Josias Alves Barbosa e Mozaniel de Souza, transportavam cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e a associação para o tráfico. A polícia chegou aos suspeitos por meio de uma denúncia anônima. Eles foram localizados na avenida Joaquinabuco, no centro de Manaus, em um veículo prata. A droga estava escondida no porta-malas. O destino dessas drogas era a cidade de Manaus, né? Normalmente chega dos interiores, mas a gente vai começar uma investigação a partir dessa denúncia, né? A gente não estava com investigação em andamento, a gente trabalhou em cima da denúncia, propriamente dita, e agimos de forma imediata. As investigações devem continuar. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no mesmo esquema de tráfico de drogas. O ex-vereador é réu primário. É réu primário. Vai ser solto. Todo mundo no Brasil tem direito de cometer um crime. Eu quero saber quem quer ser a vítima de um criminoso desse. Ninguém quer ser vítima. Se ninguém quer ser vítima, não tem porquê ter direito de cometer um crime, pô. É réu primário, é réu primário. Que conversa essa? Por isso eu vou ter direito de transportar, cometer, não vou. Eu vou arriscar lá. Mas eu não vou arriscar com 10 quilos, não. Vou arriscar com 100 quilos de drogas. Agora, meu amigo, cadê? Coloca aqui. Coloca a foto aqui. Coloca a foto aqui. Pelo menos isso. Tiraram a droga de circulação. Apreenderam. Uma facada. Uma facada na barriga de quem? Isso faz parte de... É associação. Associação ao crime, no mínimo. Não vou nem chamar de traficante, não, que isso foi usado aí para transportar essas drogas. Porque os vagabundos mesmo, lá os comerciantes altos, né, que chamam de mega-traficantes, estão lá, assistindo o nosso programa agora. É para você, animal, que um dia, tu vai cair. Tu vai cair aqui. Nós vamos mostrar aqui. Mas não quero mostrar a tua cara, igual eu estou mostrando a cara desses vagabundos, não. Quero mostrar, igual nós mostramos ontem, os caixões lá dentro das quadras. Que os abestados lá ficaram empinando motos. Feito dois, três, quatro, seis lenços lá. E outros babacas seguiram eles nas ruas, fazendo arruaça. Mas a polícia esteve e colocou ordem no pedaço. Está aqui a quantidade de drogas. Essa quantidade aqui foi tirada, vai ser incinerada agora, segundo o Luiz. Pó já é. Vai virar cinza, diretora. O diretor está me dizendo que vai virar pó. Pó já é, já é maconha. Então vai virar cinza a marca cocaína. Vai virar cinza. Luiz, chega aqui comigo. Agora eu fico pensando, Luiz, eu quero fazer outro comentário. O que a população desse município era... Maraã. Maraã. Se livrou. Ele não conseguiu se reeleger o vereador. Aí foi fazer o tráfico. Agora imagina se ele tivesse sido vereador. Ele estaria traficando, estaria lá de alguma forma, não sei nem quem é o prefeito de lá, mas estaria fazendo o que o prefeito mandasse. Ou seja, em prol da população, nem pensar. Era só em benefício próprio. É o contínuo. É o que a gente percebe, né? O camarada tem a opção. Serviu ali a sociedade, mas viu que não deu jeito nenhum. Foi para o tráfico, mas agora está preso para ele deixar de ser abestalhado. E agora há pouco foi apresentada uma dupla que estava sendo investigada pela autoria do homicídio de Patrick, que foi encontrado dentro de uma caçamba no bairro de Santa Luzia, em março deste ano. A May Chapiama está por telefone e vai contar mais detalhe. Alô, May, mãe de multidões? Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os telespectadores que estão assistindo nesse momento do programa Na Mira. Olha, eu estou aqui na delegacia de homicídios e sequestros aqui na Zona Leste de Manaus, onde foi apresentado o Caio Henrique, de santo, de 22 anos, mais conhecido como Gasparzinho, e o Everton Freitas da Silva de 33, que é conhecido como Negão. Eles foram presos em bairros distintos aqui na capital e são suspeitos de terem matado um homem identificado como Patrick no último dia 31 de março, lá no bairro do Educano. Eles teriam torturado a vítima, amarrado, e depois, em seguida, teriam jogado o corpo dentro de um caminhão do lixo. O que aconteceu? Eles são moradores de rua, tanto os suspeitos quanto a vítima. Eles moravam juntos e, no dia do crime, a vítima teria furtado uma caixa de isopor e uma rede de pano de dentro de um local onde eles dormiam, como se fosse uma casa abandonada. E, por conta disso, eles pegaram o Patrick, amarraram, torturaram e, depois disso, ainda degolaram a vítima. E, depois de ter feito todo esse crime, essa maldade, eles pegaram, cortaram, degolaram o Patrick, jogaram ele dentro de um saco plástico e, em seguida, pegaram o corpo e jogaram dentro do caminhão do lixo. Esse corpo foi encontrado no dia 1º de abril, lá no bairro do Educano, Zona Sul de Manaus. Eles confessam o crime sem nenhum tipo de arrependimento. O Negão disse que ele matou mesmo da pior forma porque ele merecia morrer e ainda xingou a imprensa, disse que a gente servia só mesmo para atrapalhar a vida das pessoas. Então, todos os detalhes dessa matéria, Luiz, você vai acompanhar, o telespectador vai acompanhar durante as nossas programações e no Jornal em Tempo. Eu volto com você, Luiz, aí no estúdio. Obrigado, Meixa Piana. Quer dizer que, além de o camarada ser bandido, além do camarada ser safado, ele ainda quer peitar? Quer peitar a imprensa? Quer peitar as pessoas que estão ali? Está ficando louco, amigo? Você já está sendo preso por você ser um vagabundo? Por você ser um safado? Ainda quer peitar a imprensa? Ainda quer peitar as pessoas que estão ali trabalhando, coisa que eles não fazem. Bando de safado, vagabundo. Porque tem gente que está na rua porque realmente não tem chance. Agora tem gente que está na rua porque é um canalha como vocês. Quer peitar a imprensa? A imprensa vai estampar a tua cara para você deixar de ser abestalhado. Safado. Essas imagens que vocês estão vendo aí, meu povo, são as imagens do dia em que foi encontrado o corpo do Patrick no caminhão do lixo. Camarada, os dois camaradas que não tem, não tem, não tem nada na cabeça. O que é que acontece? Foram lá, degolaram a pessoa, degolaram o Patrick e não satisfeitos, ainda jogaram dentro do caminhão do lixo. Meu amor de Deus! Aí o que é que acontece? Disseram que o camarada merecia morrer. Disseram que ele realmente merecia isso que aconteceu. Ninguém merece um crime como esse. Ninguém merece ser tratado dessa forma. Entendeu? E os camaradas ainda têm a crueldade de falar uma coisa dessas, de peitar a imprensa, de peitar os policiais e todo mundo que estava ali em torno da apresentação. Joga aqui, enche aqui a tela com ele. Ordinário! Mostra a cara desses safados. Mostra a cara desses vagabundos que ainda foram peitar a imprensa. Isso é pra eles aprenderem. A cara tá estampada. Bora ver se agora que lá dentro da prisão eles vão peitar os outros camaradas, os outros amigos dele, companheiros deles. Bora ver se lá dentro do sistema prisional eles vão peitar. Porque é direto pra prisão. Porque isso não foi prisão em flagrante, não. Vai ser direto pro sistema penitenciário. Vai descer direto. E é melhor descer direto pro sistema prisional do que descer direto pro inferno. Porque esses camaradas merecem ir... É isso mesmo. Merece ir pro inferno. Pessoas como eles. Tô bravo hoje. Tô bravo mesmo. Tô bravo mesmo. Tô bravo. Como é que o camarada tem a forma de pensar como essa? De matar uma pessoa degolada e depois jogar dentro do caminhão do lixo? Imagina a dor da mãe. O camarada morava na rua, né? Eu não sei por qual motivo ele foi parar na rua. Mas até essas pessoas que vão estar nas ruas não merecem uma morte como essa. Aldi, vem pra cá, meu amigo. Vou deixar contigo aí, meu amigo, que eu já tô enfurecido. Quero dizer o seguinte, era morador de rua, mas aprontava também igual eles. Então, enquanto eles estiverem se matando, o Valdir tá aqui batendo o pau. O que é inadmissível é isso aí que o Luiz falou. Na frente das câmaras eles despeitarem. E na frente da polícia ainda. E não ter nenhuma marca de carinho neles. Isso aqui era pra estar cheio de carinho, no mínimo remedado. E não estão. Não estão. Então, esperamos a polícia aí que da próxima vez que se exaltarem tanto assim, que eles recebam lá um conforto. Que eles recebam um conforto e sejam tratados como merecem. Eu sempre digo, abordagem da polícia precisa, é necessária pra identificar quem eles estão abordando. É cidadão de bem? Trate como cidadão de bem. É vagabundo, então trate como vagabundo. Aproxima aqui. Só porque eu ainda não te empurrei, eu vou te empurrar agora. Sai da frente. E na noite de ontem o ônibus da linha 448 foi assaltado pela segunda vez, mano. Os mesmos criminosos. Quem esteve lá? O homem do sapato azul. Banderlei Modesto. Coloca aqui na tela. O assalto aconteceu por volta das 10 horas da noite, quando o ônibus da linha 448 passava pela Max Teixeira. Segundo informações do motorista, do Enio, 60 pessoas estavam dentro do ônibus quando entraram cinco bandidos. Eles passaram três minutos dentro do ônibus. Fizeram verdadeira arrastão. Estavam usando mochila e roupa preta. Depois do assalto, eles fugiram pro mato. Segundo o Enio, motorista do ônibus, é a segunda vez que ele é assaltado pela mesma quadrilha. O caso foi registrado no sexto distrito integrado de polícia. O que chama a atenção é que o Enio foi assaltado já 14 vezes durante a sua profissão de 10 anos como motorista. É o que nós temos para o momento. Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça. A reportagem é de Banderlei Modesto com as imagens de Luiz Carlos para o programa Na Mirã. Estava com saudade do Banderlei. O homem de sapato azul. Tem pouco que eu não aparecia aqui na tela. Então, eu quero dizer o seguinte, 11 vezes, 11 vezes foi a declaração do motorista lá para o Modesto, para o Wanderlei. Agora, eu pergunto, a minha diretora está lembrando aqui, vamos voltar lá a nossas operações, a operação catraca. Precisamos, tem que ser algo assim, contínuo. Enquanto a vagabundagem estiverem na rua aprontando, a polícia tem que estar na rua também. Sei, já falei, reconheço, reconheço aí as operações que a polícia vem fazendo, né, à frente aí da Secretaria de Segurança, mas tem que dar continuidade. Temos que dar continuidade. Não adianta, não adianta fazer hoje, não adianta fazer hoje prenderem, como as operações têm feito aí, prenderem geralmente 40, 60 pessoas. Teve uma operação que prendeu 88 pessoas. Mas tem mais 100, tem 200 fora na rua, infelizmente, aprontando. Então tem que dar continuidade. A polícia não está em serviço hoje, então tem que estar fazendo as operações. E quanto for necessário, Coronel Bonatti, vamos dar continuidade. Peço lá ao subcomandante lá do CP Aleste, Major Sete, que sempre vem nos ajudando, sempre vem. É um cara muito operacional, sempre tem dito aqui, vamos dar continuidade, vamos voltar. Vamos voltar às nossas operações, que a gente precisa. Tá? Então é inadmissível, é inadmissível isso. É o que eu sempre digo, é o que eu sempre digo. Lá, 15 anos atrás, o presidente, o estatuto que nos desarmou, desarmou o cidadão de bem. Se esse motorista aqui estivesse armado, ah, Valdir, ele ia sair matando? Vem me assaltar, vagabundo. não estiver na rua, que me veram por aí, na lanchonete, andando na rua, tu vem me assaltar. Pelo amor de Deus. Assalta o Valdir. Ah, Valdir, tu tá, como diz uma colega minha, tu tá atiçando vagabundo, tu atiçando não. Mas vem me assaltar. Ah lá, tá ali o Valdir, eu vou lá tomar o telefone dele, vou tomar lá a pulseira dele, vou tomar a aliança dele. Venha. Prefiro que tu venha me assaltar do que assaltar pessoas que não tem como se defender. Eu prefiro que tu venha me assaltar. Valdir, esse feio aqui. Venha. Venha me assaltar. Luiz, vem cá, Luiz. Tu já te estressou, também já me estressei. Vamos ter. Temos que ter alguma notícia boa. Eu só vejo vagabundo se dando bem. Assaltaram. Pois é. Teve a notícia da droga, tudo bem, a diretora tá nos amenizando aí que tivemos a notícia boa, tudo bem. Mas tivemos a notícia do vagabundo que levou lá e agora esse aqui também. Quantas pessoas aí foram vítimas? Só esse motorista foi 11 vezes. 14. 14 vezes. Não dá. Mas 11 ou 14 já é muito. Exatamente. Ele tem que dar continuidade ao trabalho dele. Ele precisa, ele tem os compromissos dele. Todo fim do mês ele tem o compromisso dele. não só ele. Tem o cobrador, a gente só fala aqui do motorista, mas tem o cobrador que é auxiliar e sabe quantas pessoas passam dentro do ônibus diariamente? Milhares de pessoas. Então precisamos. E volto também ao poder público, agora não tem jeito, vou falar de novo do poder público. Aqui é só segurança pública, mas também eu tenho que falar também. Olha, meu amigo, vamos cobrar das empresas aí de ônibus que coloquem câmaras, pelo menos, para identificar esses marginais, que pelo menos quando ele entra nos ônibus, eles não entram de capacetes, ele entra de cara limpa, sem ter meia nada. Então vamos fazer alguma coisa para tentar amenizar ali a insegurança que nós temos aqui no nosso município, na nossa capital. Infelizmente, Luiz, continua e vai continuar, mas nós também vamos continuar aqui cobrando. Com certeza, Valdir. E olha só, a gente precisa dessa cooperação. você que precisa participar do programa. Por quê, Luiz? Porque é você que denuncia, é você que tem câmera de segurança, é você que tem foto, é você aí de casa que passa por tudo isso que nós estamos transmitindo aqui no programa. Então é impossível que nós façamos o programa na mira sem a sua cooperação. Ó, o número do WhatsApp, o número do telefone, estão todos aqui. É só você ligar e entrar em contato que a gente mostra tudo o que acontece. Falando em cooperação, nós vamos aqui para o Facebook para ver quem é que está participando com a gente. Olha só. Foca aqui, vem cá, Júnior. Vem cá, Júnior. Vem cá. Vem cá, Júnior. Foca aqui, ó. Quero mandar um abraço para a Lia Leão, Maria Benedita, a Lia Leão está todo dia aqui com a gente no programa na mira. Ailton Castilho, Neide Souza. Bom dia, Luiz e Valdir. Tem que mandar esse vagabundo para a cova, segundo o Jair e o Castilho. Já que ele de Silva, bom dia, amigos. Kemely Marques também está todo dia aqui. Ana Cristina, Evandra Silva, Evandro Silva. Olha só, gente, é muita gente entrando em contato conosco, é muita gente participando aqui do programa na mira. E olha só, daqui a pouco eu volto com mais informação para você, hein? Sai daí não, fica aí. É um minutinho, um minutinho só. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.